Bom dia! Bom giorno! Ó, chegamos, hein? Ah, já tô parlando italiano. Já saímos do hotel. Já. Com as malas tudo no busão de novo. Pra poder, pra poder, né? E pra outro lugar, sei lá que lugar que é. Ah, eu já esqueci o itinerário também. É. Mas é isso, gente. Uma viagem maravilhosa, emocionantíssima e tá da hora. Porra. Falei pra vocês, né? Melhor que reality show. Tá mesmo. Menino, eu vou contar uma historinha pra vocês. Hoje de manhã a gente foi tomar café da manhã, que vocês sabem que tá incluído. Nunca mostro pra vocês que não tem nada de muito especial. Café da manhã de hotel. Tem hotel que é um pouquinho melhor, tem hotel que é um pouquinho pior. Pra você que chegou agora, nós estamos fazendo aí uma viagem de 18 dias pela Europa. Então a gente já fez Espanha. Fomos da Espanha até a França de ônibus. Fizemos França e tamo... Chegamos ontem à noite. Isso, na Itália da França. Também fizemos de ônibus e fomos parando. E na Suíça nós só passamos mesmo pra dar um xixi e já. Sei lá, passamos pra falar que fomos fazer xixi na Suíça. Tá ligado? E aí hoje, a gente dormiu naquele hotel que vocês viram no último vlog. E by the way, a cama estava maravilhosa. Eu deitei para testá-la e de lá eu não levantei. Eu só tomei banho hoje de manhã. Tava limpinho, não tinha cheiro ruim no hotel. Mano, limpinho. Hotel feio, horroroso por fora. Parece hotel de beira de estrada. Era uma noite. Mas... Era um motelzinho. Por dentro... Eu acho que era um cabaré. Pode ser. E reformularam. E tinha os quartinhos. Exato. Por dentro estava limpinho. A cama, apesar de ter uma sujeirinha ali, o colchão estava bom. Ou seja, deitei, dormi, nem banho e tomei hoje de manhã. Isso. Certo. Aí a gente foi pro café da manhã. E já é o segundo hotel que eles separam o nosso grupo e eles colocam a gente num outro salão, fora do restaurante do hotel e a gente come ali. A gente até entende, porque muita gente e tal. Muita gente às vezes é pequeno. Mas nos outros, que a gente já passou por uns, sei lá, 10 hotéis, a gente comia junto com o restante dos hóspedes. Neste primeiro, antes que a gente foi num lugar separado, a gente nem viu qual que era o café da manhã do restante dos hóspedes. Nesse de hoje, numa hora lá, chegou uma companheira do nosso grupo com croissant. É. E a gente, no nosso café da manhã, não tinha croissant. Ah, mas falamos, uau. Ah, para onde é que esta mulher pegou este croissant, vou lá ver o café da manhã do pessoal, do restante, quem não viaja com a Europa Mundo. Isso. Lembrando que nós estamos aqui nesta viagem, o nosso receptivo foi a Europa Mundo, a gente fez a compra do pacote com a Risa Travel em Miami, mas quem recebe a gente aqui na Europa é a Europa Mundo. A gente não sabia, a gente só ficou sabendo no itinerário alguns dias antes da viagem acontecer. Exato. Aí, gente, eu vou deixar para vocês aí um videozinho que a gente fez no café da manhã. Quando a gente descobriu, porque depois que eu já tinha comido, inclusive, né, o café da manhã que disponibilizaram para a gente, eu vi que tinha esse croissant e fui fazer uma busca pelo croissant. É isso. E aí, resultou nisso aí, vocês vão ver o videozinho que a gente gravou com o celular hoje de manhã. Bom dia. Bom dia. A gente nunca grava café da manhã, né, mas hoje a gente resolveu gravar. Porque quando, dependendo do hotel, eles colocam a gente num outro lugar, porque é um tempo maior. Então, para tomar o café da manhã, eles colocam a gente num outro lugar. E aí, colocaram a gente aqui. E o café da manhã daqui é assim, ó. Tem pão, não tem aonde tomar o pão, o ovo que tá frio e frios, né, o ovo tá frio. Com frios. E um café assim, que também tá frio, certo? Aí, uma moça entrou com croissant e a gente viu que tinha outro restaurante. Eu falei assim, esse croissant, já que ela pegou. Aí, vou lá embaixo ver como é que tá o café da manhã lá de baixo. Porque quando o café da manhã do hotel é ruim, é ruim para todo mundo. Lógico, para geral. Não é ruim para o grupo e bom para os outros hóspedes. Olha o café da manhã lá de baixo. Outra coisa, né? Opa, isso que a gente não pegou tudo, né? Olha o cafezinho de máquina. O meu peguei até um bolinho, peguei um para você, ó. Ah, muito obrigado. Um pedaço para você. Muito obrigado. Se tá bom ou não, eu não sei, né? Tá. Mas a diferença de variedade, olha a diferença de café. Café do grupo, Europa Mundo e os normais, as pessoas que estão no hotel sem ser Europa Mundo. Ou seja, filada, corre. Então é isso, eu acho assim, eu acho que esse é um fato concreto. Não tem, ah, mas, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Não, gente. Não, não tem. Café da manhã incluído é café da manhã incluído. Igual para todo mundo, né? Não existe ter uma diferença entre quem está com a Europa Mundo e quem está no restante do hotel. Exatamente. Só existe essa diferença pela ganância dessa empresa, né? Que paga, eu acho que eles fazem de tudo para salvar o que seja um euro, certo? Mas eu acho que comprometer a qualidade da experiência do seu cliente Europa Mundo, estou falando em português porque a nossa audiência é brasileira, né? Fala português, mas existe Europa Mundo, Brasil. Exato. Então, tem certeza que quem quiser ver vai entender ou whatever. Então assim, não existe comprometer a qualidade da experiência do seu cliente para salvar quem está um euro, whatever. Essa diferença de café da manhã é absurda e não pode acontecer. Porque quando o hotel tem um café da manhã ruim, é um café da manhã ruim para todo mundo. Exato. Existem diferenças. A gente já teve café da manhã melhor e pior nessa experiência. Mas todo mundo estava no mundo brago. Agora, essa diferença... Esse é o ponto. Isso é uma falta de respeito. Isso. Porque vocês não estão fazendo um favor para a gente. Nós pagamos pelo café da manhã. Exatamente. E vocês não podem fazer essa diferença. Vocês podem até colocar a gente num outro salão, mas vocês não podem diferenciar o café da manhã. Vocês não podem dar para a gente ovo frio, pão duro, café frio. Vocês não podem fazer isso. Enquanto o restante está comendo croissant, cappuccino, frutinhas, bolo, torta, danone, iogurte. Entendeu? Então fica aqui mais um relato. Eu acho que esse, o que aconteceu hoje, não tem... Porque a gente já reclamou para a Europa Mundo. A gente já reclamou para a Risa Travel. E não só a gente. Já mandamos DM para a galera já nos Instagram, tudo. Foi. E não só a gente reclamou. Se você olhar no Google, nos reviews ruins da Europa Mundo, são ruins. E tudo que está lá é o que a gente está vivendo. Obviamente que muita gente teve experiência boa. Deve ter tido. Naquele outro lugar lá, Tree, não sei das quantas lá. Tree Vago, Trip Advisor. Algo assim, também ruim demais. Ou seja, muita gente pode ter tido uma experiência boa. Pode. A experiência estava até boa. A gente estava relevando várias coisas. Mas chegou num ponto que não dá para relevar mais. E chegou... Já estamos indo. Chegou num descaro que não dá mais para relevar. Então é isso. Corram, é cilada. Não viagem com a Europa Mundo. Valeu. Chegamos na porra da Veneza. E para variar, está rusto de tempo. E eu preciso mijar. Está tudo cagado, né, gato? Está. Eu preciso mijar e a flã já saiu correndo. O banheiro é aqui, olha. Vamos ver se eu vou mijar aqui. Se não, eu vou mijar na calça mesmo. Ela olhou para mim e fez assim, olha. Tem uma coisinha de... Vou mijar nas calças, filha. É. Vou te falar o caralho do... Ah, merda. Vou te falar, viu. Viu? A hora que você foi para lá, ela fez assim para mim, olha. Ah, é? Eu vou mijar na calça. Se vocês tivessem um ônibus com banheiro, a gente podia mijar na porra do ônibus com banheiro. Está ligado? Mas nós pagamos e não tem nenhum ônibus com banheiro. Pois é. Mesmo que tenha que pagar para ir no banheiro do ônibus. É. Entendeu? De falar, viu. Já falei o nome, né? Chama Europa Mundo. É. Europa Mundo. Ruim, viu, fi? Não é bom, não. É um inferno. É ruim. Mas é isso. Qualquer coisa, se eu mijar na calça, eu volto para mostrar a vocês. Isso. Então, elas vão pegar um barquinho, né? É, diz que elas vão pegar. A culpa seguiu com cara de verde. Aham. O cara falou que está muito tarde já. Ah, está tarde já. É. Ela falou o risco falando para ela. Está tarde já, é? E a culpa é minha que está tarde? Não. A culpa é dela que está tarde. Não é minha. Eu estava lá. O café da manhã, a fulana marcou para 7h15. Nós estávamos lá 6h30. 6h30. Para tomar aquela merda de café da manhã. Aquela bosta de comida. Ou seja, fomos os primeiros a entrar no ônibus. Sim. Como sempre. Naquela merda de ônibus. Agora eu vou mostrar o ônibus, que não tem nem o negócio para você segurar o... para botar o braço nem no meio nem do lado de cá, aqui, assim, ó. Mal cabe a bunda do ser humano. Basicamente você vai sentar em cima do negócio do 5h30. Ah, gente, desculpa, mas é assim, ó. Está legal eu falo. Está ruim eu vou falar também. Lebrou para a bunda, ó. A desgraça do mundo é aqui, gente. Vou te falar essa merda. Aí, sei lá, vai para o barco. O barco não sei para onde aí. Ah, explicou. Eu vou mostrando para vocês. Está puta. O barco já está cheio em cima. Porque, ó, chegamos atrasados com a variana. Está cheio em cima. Vai lá ver em cima se está cheio. O barco lá em cima está cheio. Já. Porque diz que nós chegamos tarde. Por isso que o cara está com pressa. É, o cara está com pressa. Que já tem um monte de gente aqui. Que mije na calça. Ah, se foda. Aí, mijei, hein. Deixa eu ver. Mijei. Estava olhando o meu microfone que está ligado. Está abençoada. Ela não podia ter falado. Ó, tem banheiro no barco. Ela não podia ter falado. Não. Poderia, né? Em vez de virar o zóio dela. Olha, vou te falar, viu, gente. Sério. Quando as pessoas fazem seus trabalhos querendo estar em casa, é melhor estarem na casa dela. Ah, é. Com certeza. É melhor. Melhor nem sair de lá, né, velho? É. E nem sair de casa, cara. É hora de ficar uma só. Pessoal ruim de trabalhar, viu? Mas, ó, vamos tentar curtir aqui, ó. Vamos ver. Vamos tirar uma com a Argentina. Thank you, Sparky. Ah, é. Ah, é. A CIDADE NO BRASIL 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 HOQUER Clarai, TORA M separated A cross aqui ela não passou não ela entrou pra lá onde é a boqueta tem uma sombrinha agora que é que delícia pra frente aqui atrás olha as gôndolas tudo aqui ó aí aqui se aluga o a água escura né olha a porta ali cagada já e aí vamos aqui anos beco mano comemos é mano como é uma mesma coisa de ontem macarrão macarrão a carne lá o olho estava melhor estava melhor que ontem é verdade eu não comi é vem aqui ó manda no meio do pão e disse o povo que bebeu eu acho que é um litro e meio de cerveja mano ele pediu a maior coisa de cerveja bebeu tudo sozinho tá meio tava tava não tá mais não agora tô leve relaxado entendi aqui tá bom vamos tirar foto aqui que a igreja olha tem uma galera que subiu lá mano eu acho que nós para variar não vamos subir não 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 tá incluso né o negócio sei lá não dá nem tempo né tá bom olha que bonito tá vendo é a hora a gente um calor e falar que eu tinha lido também na tá nubladão vai que nos outros dois meses aqui aqui junho né julho e agosto é pior ainda e ó e tá nublado tá vendo o céu nem tá azul e já tá um calor do carai mas é isso vamos ver lá porque a gente vai fazer um passeio não sei o que da fábrica de murano que aqueles que o de colorido a arte que fala é o negócio colorido que é caro né e aí depois nós vamos fazer um passeio de gôndola que não estava incluído então cada um a vim aqui não fazer o negócio da gôndola não pode nem merece então e aí nós vamos mostrando vocês tá a gente tem 10 minutinhos aqui que estão esperando a outro guia local e é isso radinho para nós poderes que tal um ali na água tirar uma foto na água então pra você que chegou agora estamos em veneza a cidade é que não tem ruas e só aguinhas a gente veio de barco até aqui para quem chegou agora na estreia sei que está assistindo gravado seja viu você que pegou na estreia e não viu depois tu volta para assistir gravar boa é isso e tem mais um monte de blog por aí vocês estão curtindo os blogs pois é se você não assistiu ainda começa lá pega a playlist lá desde o começo é verdade pega a playlist lá e vai só vai é aqui ó chegando perto da aguinha nossa onde é que nós vamos parar aqui 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 tá da hora eu vou passar por trás aqui do povo maio esquismo e a man chega aí gata tem gente aqui tá bom aqui tá bom aí as escadas então vem cá e quando a maré sobe faz como enche de água essa porra enche é é isso enche de água e aí ninguém vem é lá aí tá bom ficou bom tá ótimo nós já estamos num ponto que tá ótimo tudo muito bom lindo né marcelo é sério quando a maré sobe faz como sei lá mano pergunta para os caras o bagulho é vim até aqui assim ó não mas mano mar né mar quando ele quiser ele sobe né dá bem que os caras não tem furacão aqui né velho é fala aí tá certo bonito bem bonito bonito bem bonito e grande tá não é pequeno não ó aqui dá para nós tirar outra aqui ó para trás ó tá para trás aqui para trás beleza ó catei na sua bunda desculpa eu vou pegar continua catando pega aperta nossa gata isso aí sim hein felicidade é aí eita eu que bebe sem que cai velho menino cê viu tô no barquinho tá certo cê sabe que eu pedi um vinho e o cara não trouxe depois queria me cobrar eu vou te falar que nós temos uma sorte nada a ver né velho ele levou um pito do gerente dele tu viu ele veio com a conta eu falei ué tu não trouxe agora também não quero puta não tirou a foto aí o gerente tava do lado hã? não tirou a foto vamos lá apertei o botão escutei os estralinho mas não fez você tá? tô nada gata relaxa tá ruim vamos voltar aqui só porque você pegou na minha bunda né? porra vê se saiu agora veio vê tá certo não dá pra ver não tá muito não dá sim dá pra ver sim tá bom vamos ver se tem alguma coisa pra comprar nós vamos ter tempo depois né? agora não ela falou que depois vai ter lá na frente é verdade nós vamos ter tempo de novo é verdade umas lojinhas lá tá certo elas perguntam pra ela se o bagulho é firme e forte ou se é... rígido você é cópia né? então aí mano falando do almoço né? aí deram, tava incluído essa porra né? gente não viajem com as porra do negócio incluído aqui pra Europa tá? é velho pra outro lugar acho que pode até que nem essa amiga nossa que recomendou a agência de viagens falou que a experiência que eles tiveram em Dubai foi maravilhosa foi com o receptivo de lá é mas aqui na Europa gente pelo jeito é meio cagado viu? é maior correria do inferno porque você vê a Europa Mundo em tudo quanto é lugar eles tem um monte de ônibus sim ou seja não tem como ser mano nós saímos de lá hoje era 8 e meia nós ficamos até que hora no ônibus? afi, nós chegamos aqui eu já nem lembro agora deixa eu te falar que nem agora são 3 horas nós chegamos aqui acho que é meio dia e pouco é, ontem nós fizemos Milão nós dormimos uma noite lá mas gente, desculpa, dá vergonha de falar dá eu fui pra Milão dá entendeu? dá vergonha de falar eu fui pra Milão porque nós chegamos em Milão chegamos naquele lugar ali naquele centro vai entre aspas nós ficamos ali 45 minutos é 45 minutos vocês viram, vocês estavam com a gente vocês viram aí deu tempo da gente ir até o negócio da igreja é e voltar chupar um sorvete conseguir fazer xixi e voltar é, foi isso aí mesmo ou seja, dá vergonha de falar ah, você foi pra Milão já fui, não, não fui não, só passei eu passei era mais fácil ter visto um vídeo de Milão boa entendeu? é isso aí dentro da minha casa então assim, a gente sabia, a gente tinha uma ideia que era correria essa coisa de viagem assim mas é um exagero é é melhor tirar um monte de coisa, né? é melhor fazer um negócio um pouco mais mas tipo uma semana no lugar é, em cada lugar é, acho que aí vai funcionar que aí é melhor tipo, cinco dias num lugar e você pega os outros dois porque é, não é legal não, gente você faz outra coisa o começo até que é mais legal que você tava a gente tava três dias num lugar e tal aí quando saiu da Espanha pra França legal, porque você vai pra outro país e o ônibus era da hora mas chegou na França é um pesadelo, velho até a parte da, ali da, é, de Paris, da torre e tal que a gente ficou ali um tempinho, beleza sim mas depois que pegou o outro ônibus pra cá, gente, que o ônibus era ruim aí fudeu um inferno, velho então assim, vocês tão vendo a realidade do negócio eu tava até falando pro Marcelo, né quando esses influenciadores vão viajar pra algum lugar que eles vão a convite que vai de grupo, né que eles vão na troca de arroba, né obviamente que a experiência deles é maravilhosa porque os caras vão fazer de tudo pra ficar bom pra eles porque é uma propaganda, né e aí, é, eu fico imaginando, né você faz um jabá desse de ir pra algum lugar ter alguma experiência e aí as pessoas que te assistem acharam legal vão e tem essa bosta de experiência que a gente tem, sabe assim? pode acontecer, né pode porque os caras tratam bem porque é uma propaganda por isso que eu gosto de pagar os meus, entendeu? porque aí eu posso falar falar a verdade exatamente falar a verdade a realidade do treco mas é isso vamos lá ver os muranos é um pouco de quem não gostou é isso certo? tô louco, hein olha só, gente é só, você é isso é assim é isso de novo é isso é isso é isso é isso É um mestre, então é obra de arte, são objetos, como por exemplo, jarras, boleros, platos, copas, tudo o que está bom, lâmpadas também. Há outra técnica que é do macizo, que são as esculturas, mesma prática, mas não se sopla adentro da maña. Veis que o vidrio está muito louco, é incandescente, se pode trabalhar quando está assim, nem líquido nem só, só mais leve como a plastilina. Vai soplar dando a primeira forma de provar, a primeira forma de provar. Que calor! E as ferramentas que estão utilizadas com a plastilina, sim, são o mesmo que se usava no passado. Olha como corta quando o vidrio está... Ai! Que susto! Que susto! Veis que parece frio, mas não é, se não está frio, então a temperatura é muito alta, segue sempre muito alta. Por isso, agora vai calentar um pouco mais para terminar a peça, assim se não consegue. O vidrio é uma mistura de materiais primas, são materiais primas fundidas neste horno a 1.200 grados centímetros. Estas materiais primas são arena de silício, que chega de Fontainebleau, em França. Soda, potássia, e a pedra também trabalha em forma de carbonato de cálcio. Todo é misturado e liga escondida. Olha só! Por toda a noite, toda a noite, para poder trabalhar o dia seguinte. E para ser maestro videro, não existem as escolas, não existem escolas, como pode ser a escola aprender. O chico, 12, 13 anos, uma vez que termina a escola obrigatória, ok, tem que frequentar as Fornace, que é o lugar onde tem todos os hornos, e aí, com seu próprio padre, tio, abuelo, família, tem que aprender. Aprende. Solamente com a família. É um arte que se transmite de padre e filho, dentro do próprio generacional. Olha que bonita! Já terminado em 5 minutos, uma carga, hein? Uma jarra. Uh! Olha, ainda está quente demais! Que foda! Agora vai resfriar. Outro especial que se chama têmpora, porque não pode deixar ela fora. Se ela deixa fora, se é outra. Com o choque térmico. Então, aí, a temperatura é baixa. Ah, ali é para baixar a temperatura naquele outro. 24 horas de manhã, não se pode vender. Ok! Terminada a prática, vamos a falar um pouquinho mais comigo sobre os colores dentro do restaurante. Isso aí é uma pergunta. Uma coisa mais. Uma coisa mais. Por favor, aqui você pode tirar foto, vídeo, e eu, por favor, então você pode tirar foto. Fala, povo! Olha, hein? Você viu que interessante o cara fazendo um negócio ali? Murano. Murano que chama. Os Murano Tutu? Murano. É, mano, é muito legal. A gente teve aí uma apresentação rapidinha, que o Marcelo conseguiu gravar, e depois a gente passou para outra parte, onde ela explica como é que eles conseguem a coloração. É, fala, né, do ouro que é colocado nele. Que, inclusive, os dourados é ouro 24 quilates. Caraca, né, mano? Porque os outros ouros, o vidro, o Murano, rejeita. Louco, né? Rejeita. Olha que frescura! Só pode com ouro 24, né, fi? E aí ela falou também daquela cor mais... Antiga, né? Purple. É, roxa. Que é a cor mais antiga dos Muranos, que antes só tinha Murano lá atrás dessa cor, por causa das algas que tem. Os minerais e tal. Que tem aqui. Que aqui era tudo um pântano. Tudo pântano. Quer dizer, é um pântano, né? Foi construído em cima de um pântano. Aí eu lembrei da minha casa. Na hora, né? Falei, ixi, tiveram um problema, uma dor de cabeça para construir esse inferno, menino. Né? É. E aí, então, é... Ela explicou tudo as cores, só que não podia gravar. É, esse pedaço ela pediu para a gente não gravar. É, ela pediu para não gravar. Aí, no fim, ela dá valores das peças. Aí ela joga um pouco as peças lá em cima. É. E dá metade... Do preço. De desconto, né? É... Aí a gente pegou dois copinhos assim. Tá aqui, ó. Que é um copo que não quebra. Ela bateu ele assim. Ele não vira. Ele é dois copinhos assim. Mas tem taça para vender. Tem de tudo, né? É que a gente não consegue levar, gente. Aí a gente pegou o pequenininho que já vem na caixinha. É, que já é protegido, né? E ela falou que ele... Ela bateu. Ele falou, não quebra, então dá para levar. E eu peguei um colarzinho que o pingentezinho dele... Depois eu mostro para vocês. É um pêndulo, né? É. É um pêndulo. E é feito com o que resta dos muranos, sabe? As partes. Porque eles vão quebrando ele, vão cortando. Que nem vocês viram. Aí fica sobrando umas partezinhas e eles fazem os pingentinhos para poder vender. E aí eu peguei um pêndulo. Mas tem pêndulo, tem pirâmide e tem coração. E o cordãozinho dele é de açuque que ela falou. Ah, eu não sei. Só sei que ela falou que não fica feio. É, que não caga. Não oxida. É, não caga. Aí depois a gente mostra para vocês. Agora a gente vai para o passeio de gôndola. A gente fez um tour aqui rapidinho. e a moça explicou mais ou menos aqui essa parte da praça, a história de Veneza. O café antigo e tal. Isso. E aí no fim ela não explicou duas coisas que a gente perguntou para ela. Quando enche de água, o que que eles fazem? É. Aí ela falou que depende do quanto enche. Porque ela falou que enche de água muitas vezes por ano. Quantas vezes? De 40 a 50 vezes. Por ano enche de água. A maré sobe e enche. Aí ela falou assim, que quando é pouca água eles botam umas plataformas de madeira e vão passando por cima. Quando é muita água, ela falou que já chegou a ser muita água, que eles tem que fechar tudo. É, porque senão pega na parte elétrica, né? É. Eles tem que fechar tudo e eles vão tirando a água do primeiro piso das coisas. Ela falou que o certo é não morar no primeiro piso. Isso. Você tem o primeiro piso da sua casa, mas o certo é você não morar ali. Então seria um primeiro piso, tipo, perdido, né? É, pra você seria o térreo, né? Isso. Se fosse um apartamento. É. O primeiro piso que a gente fala aqui nos Estados Unidos é o... Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é o térreo, né? Isso. Então o térreo não era pra você morar, mas ela falou que tem gente que... Que arrisca. Que mora, entendeu? E aí ela falou que quando a água tá um pouco mais alta tem umas botas também que eles usam. É, então. Eu vi um vídeo da galera usando essas botas, entrando nas lojas e tudo mais. Pois é. Mas é isso. É bem interessante, gente. Ah, e a outra pergunta que a gente fez que ela não tinha falado. Ó. Pra onde vai o esgoto? Aí ela falou assim, vocês querem mesmo saber? Falei, ah, já entendi. É. Ela pros canais. Isso. Não sai tudo aí no mar. Aí ela fez uma pergunta pra gente, vocês vão fazer passeio de gôndola? Falei, puta que pariu. Vamos, filha. Então elas vão sentir o cheiro da merda. Ela falou pra não pôr a mão na água. Ela falou que a água é extremamente poluída, suja de cocô e de xixi e de tudo das casas. Porque vai tudo pra lá, mano. Vai tudo pra lá. E a água que vem, ela falou que vem dutos de água, né? Com água pra eles aqui. Mas o que sai, vai tudo pros canais. Que louco. Pois é. Então, aquela coisa romântica do passeio de gôndola e tal. É. Não é tão romântico assim. Você pode ver um cocôzinho, tá, cocô, tá. É, cocô, tá. Pois é, pois é. Aí eu perguntei pra ela da cor da água dos canais. Que é um azul verde. Um verde. Ela falou que é por causa das algas. É. Das coisas assim que tem. Ela falou que não é a poluição que fez isso, não. Porque ela falou que sempre, mesmo antes, muito antes, foi assim. Ela falou que teve uma época que tinha mais de 170 mil habitantes nisso aqui, gente. É, muita. Ela falou que agora eles estão em 40 e poucos mil. E ela falou que passa quantos turistas aqui? 2 milhões. Agora, 2 milhões. Mas ela falou que já foi muito mais. É. E já foi muito menos, né? Que nem deu ruim na pandemia e tal. Sim, assim. É. Mas é isso. Agora nós vamos pro passeio de gôndola. Bora. Aqui desse lado aqui é onde tem aquelas lojas caras. Olha lá. Dior, tá vendo? Foi aqui que eu vi o vídeo das pessoas entrando na loja com as botas. Entendi. Tá ligado? Aham. Ai, que bom que a gente não pegou isso. Deve ser ruim, né? Isso é louco. Porque aí é as merda. É, então. As merda... Tem que ter as botas, né, velho? Então, homem. Deve ser um fedor. Deve. Já pensou, gente? As bostas, as coisas. Merdeiros. Os trecos. Porque aí as águas vão entrando. Você não vai comprar aí na bucelate? Bucelate? Aqui, ó. Bucelate. Olha lá. Maravilhoso. Gostei do nome. A moça já tá lá na frente. Vamos andando mais rápido? Já. Não, tem gente aqui atrás ainda. É, mas é melhor aí. Vem. Vai na sua aí que eu vou na minha aqui. Vem. Ó, meu colarzinho tá aí dentro da... Já tirei já e botei na minha bolsinha aqui, ó. É? Coloquei aqui na minha bolsinha. Pra que peguei ali bonitinho. Tá vendo? Até o passeio de gôndola. Olha o Luiz e o Vitão aqui, ó. Luiz e o Vitão. Bulgari. Ah, então essa é a parte chique do negócio, né? Então, foi aqui mesmo que eu vi o vídeo. A parte de luxo. É. A bagaceirada aí, ó. É uma loja lá bagaceirada. Bagaceirada. Tá tudo vazio essas porra. Tá, mano. Quem vem pra cá comprar Balenciaga, mano? Sério. Cartier, Prada. Ah, e a moça do Murano tá brava com os chineses, viu? Pois é, mano. Eles têm um rancinho. Eu também senti. Você sentiu, né? Sentiu. Com rancão. Com rancinho. E aqui, tudo que vocês compram aqui é o Murano verdadeiro. Porque agora com os chineses, elas chamam de chineses, né? Porque agora com os chineses, vocês encontram aí um monte de coisa, mas é tudo fake e tal. E não sei o quê. E a gente criou uma campanha pra conscientizar as pessoas. Tem um selo, né? É, eles criaram um selo. Mas você acha que os chineses já não coisaram um selo? Ah, lógico. Ah, tem assinatura de não sei o quê. Falei, você acha que eles não... E a história do... Que você não aprende a fazer aquelas peças? Ah, sim. É, isso ela falou... Isso passa de família pra família. Olha as gôndolas. No cocô. Ah, agora fudeu. Agora que eu sei, mano. É, aí fudeu, né? Não tem como. Passa aqui mesmo. Esquece-me. Esquece-me. Então... Poxa pra lá, hein? Ele falou assim que o Murano não tem escola pra você aprender, né? Que passa só de família. É. Chegamos nas gôndolas. E eles não consideram objetos o Murano. Qualquer Murano. São peças de arte. Pois é. Ah, e não tem taxa, né? Quando a gente pousar, passar. É um trânsito de gôndola, velho. Esse cara fica se batendo, velho. Olha. Mas aí se entende, pô. Essa é a música. Essa é a música. Isso. E tem uns gondoleiro gato, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom naquele ali. Que tá comendo uma bela de uma maçã. Lá atrás. Tá comendo uma bela de uma maçã. Esse aqui, ó. Gente. Olha esse aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Não, esse não é tão. Não, aquele outro que passou era bonitão também. Nossa, mano. Concurso. Bonito é mais caro ou não? Vai de gosto, né? A outra descobriu que a gente vai passear de gôndola na merda. Tá rindo. Tá rindo até, né? Rúbia. Oh my God. É uma curiosidade, né? Que você vê as gôndolas com música. É. Mas quando a gôndola tá cheia, vamos supor, cabe até 5 pessoas. Quando tá cheia, não pode ir com música. É. Porque já tá cheia de gente, aí vai um gondoleiro, não pode ir outra pessoa tocando. Então, as gôndolas com música são só as gôndolas mais vazias. Então, acho que a nossa vai ter música. É. Então, parece que se tiver... Nós não vamos usar música. É. Por quê? E tem que ter a música, porque a música aí toca, compartilha com o povo tudo também. Entendeu? Então, é isso. Aí o povo tá tudo esperando nós. Aí o povo tudo queria música, queria ir com música, mas não pode. Então, você já sabe, se você for fazer passeio de gôndola e quer música, você vai ter que ou dividir o seu grupo, ou ir sem. Chamaram nós aqui, falou que nós vai com a música. Oi. 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 Vamos lá. Sim? Pula aí, mano. Por aqui? Tá com medo de cair, mulher? Eu tô, porra. Onde? Vai lá no fundo. Esse é? Olha. A gente vai com gente que não mais nem conhece. Ele vai tocar, mano. Esse aqui é o cara que vai tocar, velho. Ah, é? Tchau. 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 Vamos ver. De Brasil? De Brasil. De Brasil. Brasil. O cara vai tocar o trem aqui pra nós. O Brasiliano. Que calor. Gente, um calor. Não é? Aqui é o cara que vai remando lá, velho. Só não espirrar água ali. Podia botar um motor nessa porra, né? Olha. Olha aí, gato. Né? Mas aí ia perder o charme, ia fazer um barulho do caralho. Vira pra lá. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Ai, tá indo com um lado só, né? Ai, meu Deus. Tá pesado aqui, hein? Tá pesado um lado só, velho. Ah, meu Deus. Onde eu sento aqui? Não, não. Deixa assim. Essa aqui também deu uma entortada. É. Ah, eu acho que é pra passar limpa. Ah. Olha isso, hein? Que é isso, hein, gata? Quando você pensou? Quer fazer um passeio de gôndola na merda? Pois é, mano. Nunca. Hã? Num canal cheiro? Gosta, nunca. Tá cheiroso, né? Tá. Hã? Tá da hora. Olha a água até onde vem, ó. Tá vendo? Tá vendo? A água. Ah, é verdade. Entra tudo aí. Entra tudo, mano. Verdade. Olha. Bonito, hein? Mas deve ser difícil morar assim, hein? É. Olha aqui, ó. Esse é o Mário. Aquele que te pegou atrás do armário. Então, essa parte de baixo, que é o térreo, não era pra eles usarem como moradia, entendeu? Era só pra ficar de... As pessoas usam, né? É. Ela falou que tem gente que usa. É. É. O outro vai cantar? Vai? Vai cantar? O corneto. O cheiro, o cheiro, o cheiro mesmo, né? É como se você estivesse numa gomba lá no Rio Tietê. Quer dizer... Pois é. É uma paisagem bonita, que é o que faz você ficar bonitão, entendeu? É. Enchendo pão pé na água, não, hein? É? Os ratos voadores passam rasgando aqui, hein? Será que tem muito? É. Pomba. 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 Ato voador é pomba, velho. O cara tem que ter o braço bom, hein? É. Não é por nada, não. Você viu como é que é difícil a gente ir lá no nosso jet ski? Sim. Pior que é, né, mano? Cê é doido, tio? E ele só vai remassar de um lado, né? Não, eu acho que eles mudam, não? Não, só tem só um negócio ali, ó. Ah, é. Bate esse remoinão, hein, filho? Bate não, porque jogar merda aqui vai ser foda, hein? Que foda, hein? Aí ele tá restaurando, ó. É. Rio de la Veste. Ah, é. Nossa. É igual labirinto, né, velho? Tá vendo que essa parte aqui tudo com grade, ó? Sim, com grade, né? A primeira... É. O primeiro piso aí. Nossa, olha aquele ar-condicionado. Que antigo. Acho que nem funciona. Nossa, mano. Que legal. Vamos passar aqui na pontinha. Vou levantar aqui pra vocês verem. Vai, ó. Olha aqui, botaram um... 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 Besta não é não, viu? É. Não é besta não. Vai, dale. Canta! Eita! Você viu a acústica da pontinha? Bom, né, mano? Você tá encorpada na voz. Olha aí. Tá mais cheia, né? Tem uma felicidade. A condição da maná oimpi la noite pra soanáááááá! Grazie! Mesma filha da mencarsia, tu, sei sempre igual! Eu acho que não passa disso aqui, né? Porque senão estaria verde, né? Estou vendo, estou vendo ali. É, mas anyways... Está na remada, hein, filho? Olha, filho, é isso. Vamos passar a corrida com aquele ali. E aí, gostou, gata? Da hora, né? É diferente. Porra, você nem lembra que você está no Rio da Bosta. É, eu ia. Você esquece. O cara cantando pra caralho, e o cheirinho peculiar vai embora que você acostuma. Vai embora, é que você já acostuma. Tipo, você que já se cagou. Né, depois de muito tempo cagado. Você acha que você não acostumou com o cheiro? É verdade. Aí os outros que se incomodam é pra cacete. Entendeu? Ai, é cru, gata. Você é doido, né, mano? Tem que ser bom pra caralho pra fazer esse brilho. Que é essa, mano? Qual é a do Mala Femirão? Rio Menuo O de la Verona. Verona. Menuo o de la Verona. Tchau. 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 Meteu uma música do Brasil aqui, hein? Olha! Olha isso aqui, mano! Caralho, aí é mar aberto, hein? Não, não, isso é mar aberto! Olha só que foda! Ai, ai, é mais difícil do cara controlar, hein? Com essas ambas! Aê, Fih! E aí, gostaram? Passeinho de gôndola! Passeinho de gôndola? Da hora, né? Então é isso, eu não sei se deu, se ficou... Que é o Mike que edita, né? Se a música deu ruim ou não, mas... Uma pena se deu ruim! Mas eu acho que ia dar! É! Pode ser, vamos ver! Mas fazer o que, né? Mas é isso, gente! Nós fomos com o cara cantando porque a nossa gôndola só tinha o Marcelo! Isso! Porque vai o cara cantando e um tocando, mais dois e o gondoleiro, né? Então nas gôndolas que tem bastante gente, não pode ir música! É porque é muita gente, né? A gente já tinha falado isso, né, eu acho! Mas é isso! Espero que vocês tenham gostado! Olha a muvuca! Não esquece de deixar seu like, comentar e compartilhar! Agora a gente tem que correr! É! Nós já estamos correndo já! O barco! É! Nós estamos lá do outro lado, depois daquela estátua lá! É! Para depois pegar o ônibus e ir para o novo hotel que nós vamos estar essa noite! Que é o outro Kinder Ovo! Exatamente! Não é não? E aí a gente se vê! É isso! Beijo Fih! É nóis! Uh! Tchau! 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 Tchau!